Mudando de assunto agora, o governo federal, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, transferiu Marco Williams Erbas Camacho, Marcola, para a Penitenciária Federal de Brasília. A operação foi feita nesta quarta-feira. Um dos principais líderes do PCC estava na Penitenciária de Porto Velho, mas, por suposto risco de fuga, foi realocado para o Distrito Federal. Marcola acumula condenações por diversos crimes, incluindo formação de quadrilha, homicídio e tráfico de drogas, que somam mais de 300 anos. A governadora em exercício do DF, Celina Leão, disse estar preocupada com a transferência devido a um momento delicado no sistema prisional. Vamos lá, para a análise, então. Começando aqui com o nosso especialista em segurança pública da bancada, Roberto Mota, que achou Mota dessa decisão. É um enorme desafio para qualquer um comentar uma decisão como essa, né? Lá vou eu de novo, como o policial do esquadrão antibombas, que vai mexer num pacote suspeito, né? Ou o soldado que está atravessando um campo minado. Vamos ver se a gente não consegue escapar desse comentário sem pisar em nenhuma mina escondida. O melhor comentário foi feito já aí, como você citou, Brown, pela governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão. Ela demonstrou preocupação com essa transferência, preocupação que seria demonstrada por qualquer pessoa racional com o mínimo de conhecimento do que aconteceu no Brasil nos tempos recentes. A governadora em exercício disse, há uma preocupação, pois estamos com o sistema prisional em um momento delicado. O Brasil inteiro sabe porque o sistema prisional de Brasília está em um momento delicado. Então, muita gente concorda com o que a governadora disse. Depois de tudo que aconteceu em Brasília no último mês, se você tivesse que escolher um lugar para colocar um preso de alta periculosidade, provavelmente esse presídio de Brasília seria o último lugar que você pensaria. Mas foi justamente ele que foi escolhido. Alvinato. Olha, Vitor, você levar um criminoso que é considerado o criminoso mais poderoso do Brasil, talvez é um dos criminosos mais poderosos do mundo. Levar esse criminoso mais poderoso para Brasília, já dizia o nosso querido José Simão, o Brasil é o país da piada pronta. Como é, Ache? Bom, é muito interessante como o maior líder do PCC está preso e a organização continua funcionando e só crescendo. Continua funcionando, continua recrutando pessoas, continua inovando nas suas atuações, porque o PCC não é um grupo de pessoas que quer traficar drogas, simplesmente. Eles participam de muitos outros crimes. É lavagem de dinheiro, é uma participação capilarizada em setores da sociedade, financiam estudos de pessoas, financiam obras em muitos locais. Então, é um organismo criminoso gigantesco e que só cresce. E cresce muito em razão de uma falta de política carcerária que nós deveríamos ter mais efetiva. Hoje, no Brasil, com a banalização da prisão preventiva, o ladrão de rua é preso e é mantido num cárcere em que 90% desses cárceres comandados pelo PCC, ele é lá recebido com sabonete, com pasta de dente, com um telefone celular que faz ligações de dentro do presídio, por pessoas da organização criminosa. E ali passa um período e quando sai, ele é naturalmente recrutado para pagar essa dívida, esse bom tratamento que ele teve. Do Estado? Não. Da organização criminosa. Então, a gente tem aí um sistema muito complexo que precisa ser enfrentado. Nós temos promotores de justiça que têm um trabalho brilhante no combate ao PCC. Vou citar aqui, por exemplo, o doutor Lincoln Gakia, que é um promotor que fez a sua carreira no combate ao PCC e tem um currículo de diversos atos que foram exitosos no combate ao crime organizado, organizado, por exemplo, mas nós precisaríamos de uma atenção especial mais complexa com outros setores da sociedade que discutam como é que pode. O líder está preso e o partido, como dizem, só cresce. Você, Zé? Olha, para se ter uma ideia aí da preocupação, em 2019, o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, decidiu trazer aqui para Brasília o Marcola. Uma grande preocupação. O governador do Distrito Federal ficou muito preocupado, até se desentendeu com o Sérgio Moro, dizendo que ele tinha que ser ouvido antes da transferência. Trata-se de um presídio de segurança máxima federal que foi instalado aqui em Brasília, construído há pouco tempo, e que o governador era contra. Mas não é novidade. Eu acompanho alguns dados sobre esse assunto e vejo que prefeitos, todo prefeito adora uma obra no seu município. Ah, mas vamos construir uma penitenciária? Não, aqui não. No meu município, não. Então, é o tipo de obra que nem prefeito gosta, para ter uma ideia. O Marcola, vindo para Brasília, assustou o governador pelo seguinte. As penitenciárias de Brasília, a penitenciária da Papuda, o complexo penitenciário, porque tem vários, é um dos poucos do Brasil que está livre de domínio de facções criminosas. E exige, eu acompanhei os dados, um cuidado constante. O diretor aqui de administração dos presídios, ele troca sempre as gestões e os controles. Entrou e demitiu todos os carcereiros que eram terceirizados, fez concurso, colocou gente nova no sistema e melhorou. E continua assim. O presídio de Brasília, há duras penas, viu? Sempre as grandes siglas criminosas estão tentando e querem dominar aqui setores da prisão. Consegue um tempo e há essa luta. Mas aqui não há uma situação tranquila para as organizações criminosas. A chegada de Marcola, aí eu tive acesso a informações também, acabou trazendo para Brasília, quando ele vem, um grupo de pessoas e de apoio que é impressionante. Chegou, chegou, senhores, a interferir no mercado de aluguel de imóveis na proximidade da Papuda para se ter uma ideia de como isso interfere no dia a dia. Então, é por isso que a governadora em exercício está preocupada, que lá atrás o Ibanez ficou muito preocupado com a chegada do Marcola e ele foi transferido daqui de Brasília porque já estava criando aqui em Brasília um plano, inclusive para uma fuga do Presídio de Segurança Máxima. Os senhores não têm ideia de como é a transferência desse Marcola de um lado para o outro aqui. Paralisa a cidade inteira, helicópteros e batedores. É uma confusão e faz sentido porque trata-se de um preso muito perigoso. Então, é exatamente nesse ambiente que eu descrevi que mora a preocupação da governadora e eu acho que faz sentido. mas ele tem que ficar em algum lugar, né?